E quem tem curiosidade, aqui é a Vila Capivari, ó. Aqui ontem, sexta-feira, tava lotadíssimo. A gente não conseguia andar aqui. Hardhawk. Aqui tem aquele Cria Amigos, eu queria fazer um pra Luísa. Olha lá, você cria ele aqui dentro e coloca a vozinha. Agora a gente veio aqui na Pesquina do Chalma. A gente tentou ouvir ontem, mas não tinha como chegar aqui, não tinha lugar, etc. A gente veio hoje, fica bem aqui na Vila Capivari, nesse centro aqui. Então você vê muita gente, muita, muito jovem, muito promotor de festa. Aparecendo a nossa rei, o que tá tendo agora, né? E a gente pediu uma costela com a E-Minha de Opa, né? E essa série é o que a gente vai ver aqui. Por isso que eu conheci esse lugar, porque eu vi nos stories dela. Eu tinha falado que a Vila Capivari tava mais tranquila hoje, mas eu acho que não. É a mesma coisa, é o lugar que a gente tava aqui, realmente, não é muito movimentado. E tem bastante gente, mesmo jeito, e na hora do almoço, lota mais ainda. Então, sábado também fica lotadíssimo. Mas, obviamente, quem foi nas festas ontem, deve tá em casa domingo ainda. E vai vir ano noite de novo. Porque esse ano de semana tá cheio de festa aqui. E, galera, eu acho que o Campo do Jordão é um lugar cheio de festa que temos todos. Todo ano inteiro, ou ainda mais no inferno, né? Que tá tendo o festival de inferno. E é isso. Depois a gente vai dar uma voltinha. Chegando o prato, eu mostro pra vocês também. Esse é o prato. Nosso arroz sofreu um pequeno acidente, caiu. O Gabriel já está comendo, eu tô querendo esperar o arroz, mas o Gabriel já está com fome, já. São duas da tarde, a gente andou à doa até agora. Mandioca, costela bovina, nagrete e farofa. E o arroz, o arroz tá chegando. E o arroz tá chegando. Um urso pra Luiz, não? Não. Isso é uma menina. Aí tem as roupinhas. A gente veio aqui na Cria Amiga. Agora a gente vai escolher uma roupinha pra... Pro urso dela. A gente já escolheu a roupinha e o atendente tá montando pra gente a ursa da Luiz. Que fez o aniversário dela, né? Pronto. Presente aniversário. Vai. Ai, que linda. Linda. Oi, gente. A gente já montou a certidão de nascimento da ursa e tá esperando agora. Tem certidão de nascimento. Tem todo nome, eu não coloquei porque depois ela escolhe o nome, né? Mas a certidão de nascimento a ursinha vai ter. Tem que ir. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON